A CIDADE NO BRASIL 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 Foi considerado uma das 100 pessoas mais influentes no Brasil e hoje teve que rumar com um sacrifício pessoal ao exílio para estar vivo. Eu acho que isto é também uma afirmação extraordinária do direito à vida, daqueles que lutam exatamente pela liberdade, pela igualdade, pela diversidade e pela fraternidade. E todos temos nós na nossa memória também uma querida amiga que também há pouco mais de um ano também nos deixou assassinada por Siqueiros Mariel Franco. E portanto a Mariel Franco vive e o Janoel está vivo. E é isso o melhor presente que nós podemos dar a todos nós, a todas vós, é que ele está aqui para ser tão influente no Brasil e no mundo como foi até agora. Porque não é nada o perfil que tem o Janoelides e comunidades ter ocasião de ver. Ele neste momento talvez seja mais útil exatamente fora nesta luta, precisamente porque não lhe deram condições para poder estar no Brasil, mas está ativo, está firme, não desistiu, por contrário, está cada vez mais animado, está mais forte. E desde verem a entrevista que nós fizemos esta manhã e que eu dava a impressão que vai ser viral, vai ser uma entrevista muito bonita. Há muito tempo que eu não punho o papel de entrevistador e hoje fui entrevistador a um privilégio, pois eu não fiz. Realmente nunca me tinha imaginado ultimamente. Foi ser bonito com os verdes na nossa página e é nisso que nós vamos organizar esta base, esta sessão. É a primeira, como sabem, as boas-vindas são dadas em Coimbra, as boas-vindas a Portugal, daqui a bem para Lisboa. E amanhã estaremos em Lisboa, ao final da tarde, às 5h, às 5h30, na Casa do Ventejo, onde vai também fazer uma palestra. E naturalmente vai ser recebido com todas as honras pelos deputados do Parlamento Português. Vai ter uma reunião, inclusivamente, vai ser recebido pelo Vice-Presidente da Assembleia da República, que, por acaso, também é um professor desta casa e um investigador do Centro de Estudos Sociais, o deputado José Manuel Pureza, e, portanto, vai estar sempre rodeado de simpatia, de flores, de amizade, de boas-vindas. Pese, embora, alguns arruaceiros que, por vezes, querem perturbar a festa. Mas a festa está aqui, como o Chico, a guarda da Holanda, há muito tempo tinha permitido. E o cheio do lecrim, agora vai daqui, através de todos nós, para o Brasil. E, portanto, o Jean-Louis, seja bem-vindo e tenha esta certeza, realmente, é que nós aqui no CES, em Portugal, todos os democratas, quaisquer que sejam as suas orientações políticas, seguimos o mesmo dilema, neste momento, que é tão importante defender a democracia, a igualdade e a liberdade. É que ninguém solta a mão de ninguém. Eu penso que é muito importante que o tenhamos presente neste momento. Exatamente para nos mostrar que ninguém solta a mão de ninguém, é a afirmação de solidariedade que nós recebemos nos últimos tempos. Nós, quando o CES, tomámos essa decisão de convidar o Jean-Louis a vir aqui, exatamente como a afirmação da democracia e da defesa dos direitos humanos, imediatamente outras associações quiseram, outras organizações quiseram associar-se, a Fundação José Saramago, como sabem, e o Grupo Andorinha, e depois outras associações foram sabendo que nós íamos organizar. Eu vou-vos ler a lista porque a lista mostra bem, também, o entusiasmo que a visita do Jean-Louis, enfim, despertou na nossa sociedade. Ação pela Identidade, Afrolis, Associação Cultural da Coletiva, a APEMA, Associação Portuguesa de Estudos sobre as Mulheres, Casa do Brasil de Lisboa, Climáximo, Coletivo Andorinha, Frente Democrática Brasil e Lisboa, Coletivo Ação Imigrante e Periférica, Comunidade Portuguesa do Cantomblé e Arubá, Jazz, Associação dos Afrodescendentes, Esquerda Brasileira em Coimbra, Ilga Portugal, Dimundo, Instituto Mulher Negra em Portugal, Cazumba, Associação, Movimento pela Democracia no Brasil, Mochima, Nome Primos, Pantera Rosa, Espátula de Forma, Antitransfobia e Homofobia de Coimbra, por todas nós, Movimento Feminista, Rede 8 de Março, SOS Racismo, Transmissão, Associação Trans e Não Binária, e Vozes do Mundo, Frente pela Democracia no Brasil. Chamo. É um conjunto impressionante de associações que estão aqui connosco, e muitas outras que não fizemos nenhuma busca, nenhuma procura, solicitação de apoio, foram todas as voluntárias que se mobilizaram para estar a conta connosco. e ao nosso espírito que vamos dar a iniciação, o João Guilherme da palavra é sua, com muita alegria e um prazer muito especial aqui. Boa tarde a todas e todos vocês. Quero agradecer muito ao Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, às pessoas de boa aventura de Sousa Santos, Bruno e Cristina, o convite para estar aqui, a gentileza com que me trataram, a maneira com que me vem me tratando, a todas e todos vocês que compareceram, e que se mobilizaram nas redes sociais, e quero em nome de todas as vítimas históricas do fascismo, sejam aquelas que pereceram na Itália, na Alemanha nazista, durante a Guerra Civil Espanhola, na Portugal de Salazar, e mais recentemente em nome de minha amiga e companheira Marielle Franco, metralhada por sicários fascistas brasileiros, em nome deles todos eu quero dar um ramo de cravos, um cheiro de alecrim, aos doze imbecis que se puseram na frente hoje dessa instituição, para reclamar da minha presença em Portugal. Portugal não lhes pertence. Essa meia dúzia de imbecis não tem autoridade. Essa meia dúzia de imbecis não tem autoridade. Não tem autoridade política e moral para dizer se eu sou um homem vivido em Portugal. Até porque nós brasileiros... Não passarão! Não passarão! Obrigado. Está aqui o Burquinha de Cravos, e podemos estender a eles em nome de todas as vítimas do fascismo. Muito obrigado. Não passarão! Não passarão! Não passarão! Eu quero começar esse papo, essa conversa nossa, com uma seguinte questão. Embora o que hoje nós chamamos de homossexualidade, que é um termo muito recente, que já foi chamada de homossexualismo, já foi chamada de sodomia, uranismo, e outros nomes ao longo da história, embora isso que chamamos de homossexualidade seja tão antigo quanto a própria humanidade, e os registros mais antigos que temos, as narrativas mais antigas da humanidade já registram essa prática, digamos assim, esse modo de vida, como Gilgamesh, que é milênios anterior à Bíblia, embora a homossexualidade, isso que chamamos de homossexualidade, seja tão antigo quanto a humanidade, curiosamente, a humanidade sempre buscou investigar, não o rechaço a esse modo de vida, não o que hoje chamamos de homofobia, a aversão às pessoas homossexuais, às pessoas que praticam, que vivem esse modo de vida. Quase sempre a interrogação foi sobre a homossexualidade, as interrogações foi sempre buscar saber de onde vem a homossexualidade, e por isso a homossexualidade passa de pecado na concepção das religiões monoteístas, as religiões do livro, notadamente e na ordem, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, ela passa de pecado a crime no aparato jurídico policial e depois a doença nas instituições médico-científicas. Sempre houve uma interrogação sobre de onde vem a homossexualidade, e essa interrogação pressupõe que a homossexualidade antes viu, enquanto a heterossexualidade é um destino. Pressupõe que a homossexualidade não é natural, enquanto a heterossexualidade é natural. E isso é curioso, porque se as narrativas mais antigas apontam já a homossexualidade como uma prática, o normal, o esperado seria que nós considerássemos a homossexualidade algo próprio do comportamento humano, portanto, destino da heterossexualidade, mas tão normal e tão natural quanto. Nunca houve uma interrogação sobre homofobia, uma arqueologia no sentido Foucaultiano, ou uma genealogia também no sentido Foucaultiano, da homofobia de descobrir quais as origens da homofobia ou da homo-lesbo-transfobia. Onde está assentado esse sentimento de aversão e como esse sentimento de aversão está incrustado, enraizado em quase todos e todas nós. Nunca houve, quer dizer, algumas poucas iniciativas recentes das ciências humanas em se interrogar sobre isso, e buscar fazer essa arqueologia e localizar justamente nos textos que fundam as culturas dessas religiões bondoteístas, nos textos primordiais, nos textos fundadores dessas culturas, a origem desse sentimento, dessa aversão que está em quase todos e todas nós, inclusive em nós, pessoas LGBTs. Sim, porque a homofobia nos vitima não só de fora para dentro, mas de dentro para fora. Nós também somos constituídos desse sentimento, porque nós somos educados pelas mesmas instituições, somos socializados pelas mesmas instituições que os heterossexuais. A diferença de nós para os heterossexuais é que em nós a identidade, seja através da forma do desejo ou do sentimento de si, se impõe e nos obriga a tomar uma decisão sobre nós mesmos, que é permanecer nos armários, negar nossas identidades ou fazer a passagem da vergonha para o orgulho e afirmar nós mesmos contra essa sociedade que nos estigmatiza. A homofobia, ou a homo-lesmo-transfobia, é, portanto, algo milenar, reproduzido milenarmente por diferentes instituições. A princípio pelas instituições religiosas, depois pelas instituições jurídico-policiais, por fim pelas instituições médico-científicas. Como eu disse, nós somos pecadores, nós somos criminosos e nós somos doentes nessas três perspectivas. Não sei se vocês sabem, mas ainda 69 países no mundo criminalizam a homossexualidade, algum deles com a pena de morte. Então, esse sentimento reproduzido milenarmente e que constitui profundamente nossas subjetividades através do inconsciente, constitui nossa subjetividade, sobretudo a partir da apreensão da mais poderosa das instituições que nos constituem como sujeitos, que é a língua. Esse sentimento é um bico, tem ubiquidade, está em todos os lugares. Está na classe A, na elite, no topo da pirâmide, está no meio da pirâmide, está na base da pirâmide social. Está entre os letrados, os formados, e está entre os iletrados. Está entre os progressistas e os reacionários. Está na esquerda, e está na direita. E eu começo a minha fala tratando da homofobia ou da homo, lésbio ou transfobia, esse conjunto de práticas, discursos e atitudes contra as pessoas sexualmente diversas, porque foi a homofobia, essa homofobia, que não suportou o tipo de representação que eu propus ao Parlamento Brasileiro, nem o tipo de política que eu estabeleci desde que cheguei, no Congresso Nacional, sendo o primeiro deputado, abertamente homossexual, a chegar no Parlamento. Há quem diga, sobretudo na extrema direita brasileira, quase sempre ignorante, quase sempre desonesta intelectualmente, que Clodovio Hernandes foi o primeiro homossexual a chegar ao Parlamento Brasileiro. É verdade, Clodovio Hernandes foi o primeiro homossexual a chegar ao Parlamento Brasileiro. Mas não o primeiro homossexual comprometido com a luta da comunidade LGBTQ ou LGBTQ+, e muito menos o primeiro homossexual com orgulho de si. Clodovio, com todo respeito à sua memória, e eu tenho muito respeito à memória dele, porque, da maneira equivocada, ele, de certa forma, deu visibilidade à homossexualidade. Clodovio, apesar de seus equívocos, e, por conta de seus equívocos, tinha um discurso profundamente odioso contra a comunidade da qual ele fazia parte. Era um homossexual homofóbico, um homossexual que não fez a passagem da vergonha para o orgulho. Ou seja, a passagem desse sentimento de rejeição de si mesmo, esse sentimento de inadequação ao mundo para um sentimento de afirmação de si contra o mundo. um sentimento de afirmação e de reivindicação de direitos que, em geral, é o que faz com que nós, os orgulhosos da nossa sexualidade, da nossa identidade sexual e de gênero, façamos e, por isso, integramos o chamado movimento LGBT. Então, primeiro, a minha chegada ao parlamento traz essa novidade. Eu era um deputado que cheguei dizendo que tinha orgulho da minha homossexualidade e que não só isso, que eu iria anotar pelos meios, através dos meios que cabem a um parlamentar, pelo acesso radical à igualdade de direitos entre pessoas heterossexuais e pessoas homossexuais, entre pessoas cisgêneras e pessoas transgêneras. Que eu reivindicaria todos os direitos com os mesmos nomes, que eu não admitiria a discriminação jurídica, não admitiria a homofobia institucional e lutaria para desconstruir a homofobia social. E isso começaria a partir da colocação do meu próprio corpo no parlamento. A minha presença ali seria uma presença afirmativa desse orgulho. Eu diria, através daquela posição, da tribuna, daquele lugar conquistado através de um processo eleitoral, que sim, as pessoas homossexuais, as pessoas transgêneras, as pessoas sexodiversas, não estão fadadas ao fracasso. Podem, sim, aspirar ao sucesso, podem, sim, inspirar à voz, podem, sim, inspirar ao lugar de fala, podem, enfim, deixar de ser subalterno, naquele sentido que Spivak diz que o subalterno não é mais subalterno quem pode falar e quem pode falar por si mesmo. A minha presença no parlamento também queria dizer que é chegada a hora de nós falarmos por nós mesmos. chega de pessoas falando em nosso nome, embora sejamos muito gratos a todos que falaram em nossos nomes e que nos ajudaram, a todas as pessoas heterossexuais e cisgêneras que foram nossas aliadas. Somos gratos, somos bastante gratos. Mas é chegada a hora de falarmos por nós mesmos. O que não quer dizer que o lugar de fala por si mesmo, o fato de alguém pertencer a essa comunidade, autorize essa pessoa a falar em nome de todas ou que a fala dessa pessoa seja uma fala necessariamente produtiva à comunidade da qual ela faz parte. O que eu quero dizer é que há homossexuais, por exemplo, horrorosos, em que embora se assumam homossexuais, têm uma fala completamente nociva à luta pelos direitos, pela conquista de direitos e pela igualdade plena entre homossexuais e heterossexuais, entre cisgêneros e transgêneros. Da mesma maneira que há mulheres machistas cujas falas não colaboram em nada com a luta pela equidade de gênero, pela igualdade de gênero ou pela paridade de gênero. Então não basta só o lugar de fala. Mas sim, quando falamos por nós mesmos é muito importante. E além disso, eu cheguei no parlamento também para propor algo novo em termos de política no século XXI. Sabemos que a democracia representativa está em crise por uma série de fatores que não me caberia agora, nesse momento, elencar todos eles. Mas a verdade é que a democracia e suas instituições de representação entraram em crise nesse século. E é preciso, então, propor novas formas de representação política e de aliança entre a democracia representativa com a ampliação dos espaços de participação, com a democracia participativa. E, nesse sentido, o Boa Ventura Sousa Santos, sociólogo, colaborou muito para a elaboração dessa proposta que eu fiz do parlamento quando ele propõe uma democracia de alta intensidade. Quer dizer, uma combinação da democracia representativa com a democracia participativa para além dos instrumentos previstos das constituições como referendos e plebiscitos. É preciso criar espaços em que o cidadão possa participar diretamente dos mandatos parlamentares daqueles que foram eleitos para lhes representar. Então, eu cheguei no parlamento e propus um mandato que era gerido não só por mim e o corpo de assessores que integravam a minha equipe, mas também com um conselho mais amplo de mais ou menos 200 pessoas de diferentes áreas da sociedade civil, de diferentes gerações, de diferentes etnias, de diferentes classes sociais, que discutiam comigo as propostas, as proposições legislativas e, sobretudo, o debate orçamentário, ou seja, o destino de recursos do orçamento da União, o orçamento composto pelos impostos que pagamos, o destino desses recursos para determinadas políticas públicas. Porque não bastava proferir discursos na tribuna em favor da comunidade sexo-diversa, em favor das minorias étnicas e religiosas alijadas de direitos e discriminadas, era preciso garantir materialmente políticas de inclusão, políticas na área de educação, políticas na área da cultura, políticas na área de infraestrutura, geração de emprego e renda, para que a cidadania fosse materializada plenamente, que saíssemos do discurso. Então, eu propus um mandato radicalmente democrático. Então, vocês podem imaginar o que é na cabeça de um parlamento que, historicamente, sempre foi ocupado por sujeitos vindo das elites econômicas, das oligarquias políticas, das capitanias hereditárias no Brasil, o que é, no imaginário dessas pessoas, ter que conviver com alguém que chega com essa proposta, com esse comportamento e com essa atitude. É óbvio que a minha presença só poderia despertar ódio, inveja nessas pessoas. Para completar, eu não permaneci restrito aos temas que, em geral, espera-se que as mulheres parlamentares, os homossexuais e os negros, aqueles que conseguem chegar a um assento nos espaços de representação política, eu não me restringi aos temas em que se espera que eles permaneçam restritos. Eu não me restringi ao tema dos comportamentos, ao tema da comunidade, às reivindicações da comunidade LGBT, criminalização da homofobia, lei de identidade de gênero, matrimônio igualitário, por mais poderoso e revolucionário e profundo que sejam essas reivindicações. Eu fui além, eu decidi entrar no debate mais amplo, na chamada grande política, fazer um debate orçamentário, pertencer à comissão de finanças e tributação, fazer o debate em torno dos jogos políticos, dos acordos políticos, entrar nesse debate, mostrar que nós somos capazes, sim, de levar nossa perspectiva para esse debate. E depois, quando a nossa frágil democracia restituída após 21 anos de ditadura, 21 anos, quase 24 anos de ditadura, a nossa frágil democracia restituída após quase 24 anos de ditadura militar, num país que viveu 350 anos de escravidão, sem que houvesse uma memória desses 350 anos de escravidão, eu decidi, no momento em que essa democracia foi ameaçada por uma conspiração feita por esses mesmos oligarcas, ladrões, membros das capitanias hereditárias, membros das elites políticas e econômicas, quando uma conspiração decidiu derrubar a frágil democracia através do impeachment da presidenta Dilma. Eu decidi assumir o protagonismo da defesa da democracia e da defesa dessa mulher que, ademais, estava sendo deposta também porque era mulher, também porque o país não tinha dividido que a mulher não tinha dividido. Então, vocês podem imaginar como eu causava um desconforto nas pessoas. Causava um desconforto naquelas pessoas que estavam no parlamento, que estavam nos espaços de representação e de poder, mas também causava um desconforto nas esquerdas. Também causava um desconforto nas pessoas comuns. Naquelas pessoas que se autoproclamam não homofóbicas porque têm até amigo gay. Naquelas mulheres que adoram dizer que amam os homossexuais, eles são pessoas incríveis. Nossa, quando eu estou com uma dor de amor, eles me ouvem tão bem. Nossa, vocês não sabem como eu repentei a meu cabelo no fim de semana. bem. Eu incomodava essas pessoas porque para essas pessoas os homossexuais são bons enquanto eles estiverem nesses espaços, enquanto no máximo, no máximo, eles estiverem com todo o respeito aos profissionais que fazem isso, esticando e alisando e tingindo com tintura creme o cabelo de mulheres e homens brancos nos salões de beleza. Ou no máximo, quando eles chegam às artes, quando eles são artistas, se eles aspirarem aos lugares historicamente dominados pelos homens, pelos héteros, cisgênero, aí eles se tornam um problema. Aí eles mexem em algo da nossa subjetividade que nós mesmos não sabemos que temos. Porque eu volto a dizer, a homofobia está profundamente arraigada nas nossas subjetividades. e ela está profundamente arraigada porque a língua que nós falamos tece a nossa subjetividade. No sentido que Lacan diz que o inconsciente está estruturado como linguagem. E aqui, embora esteja citando Lacan, é preciso também dizer que o próprio Lacan e Freud, apesar de todas as contribuições que deram, também construíram um edifício que afirma a heterossexualidade como a norma. e a homossexualidade como um desvio. Então é, portanto, sempre lembrar que podemos votar com Freud, sem Freud e às vezes contra Freud. Com Lacan, sem Lacan e às vezes contra Lacan, da mesma maneira que podemos votar com Marx, sem Marx e às vezes contra Marx. Porque Marx e a teoria marxista e as teorias marxistas não deram conta de uma série de questões que emergem com muita força no século XXI e que são desafios para a esquerda, como a problemática de gênero, por exemplo, que envolve o problema e que envolve mais da metade da população do planeta que são as mulheres e as questões ambientais, por exemplo. Então, a homofobia está profundamente arraigada em nós, ela é inconsciente e por isso a minha presença provocava um desconforto mesmo em quem dizia gostar do meu mandato. E essa homofobia social e institucional impedia o reconhecimento das propostas que eu fazia, o reconhecimento do tipo de política que propunha, a novidade que eu trazia para o parlamento brasileiro e para a política brasileira. Afinal de contas, quem estava falando é um veado. E só tem ideia, só tem ideia do que eu estou dizendo, talvez, as mulheres e os negros desse auditório. Talvez só as mulheres e as pessoas de pele preta tenham ideia de como é difícil para nós ser ouvido. Do quanto a gente pode falar o que há de mais interessante que muitas vezes as pessoas não nos escutam. Mas quando alguém socialmente aceito, socialmente estimado, como, por exemplo, um homem branco, cisgênero, faz, aí ele recebe todos os aplausos. Essa combinação, então, da minha figura levou a uma campanha difamatória contra mim, que teve como principal protagonista o atual presidente da República. O atual presidente da República foi a primeira pessoa a me insultar no Parlamento, na frente de todos os meus colegas, com um insulto impublicável, mas que não provocou nenhum tipo de reação e de indignação por parte dos meus colegas. Ao contrário, todos eles riram. Todos eles riram. Ele me insultou durante a sessão de uma comissão, a Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara, ele me insultou na frente das câmeras, da TV Câmara e dos demais jornais que cobrem o Congresso Nacional. Entretanto, a reação de todos os meus colegas foi de rir e tratar aquilo como jocoso e não como ofensivo. Eu me recordei de algo que aconteceu em Salvador, eu sou baiano, de Alagoas, mas vivi boa parte da minha vida em Salvador, onde eu fiz a minha graduação em Jornalismo e o mestrado em Letras na Universidade Federal da Bahia. Fá com o porra. Isso é uma brincadeira, é uma coisa minha com o Wagner Moura. Bom, enfim, José Augusto Berger, que era um crítico de cinema, manteve durante um tempo em sua coluna a seguinte frase, Mantenha Salvador Limpa, Mate uma bicha por dia. E as pessoas tratavam aquilo absolutamente como natural e viam daquilo. Até que um dia Luiz Motti propôs numa palestra mudar a frase e dizer Mantenha Salvador Limpa, Mate uma criança por dia. Mantenha Salvador Limpa, Mate um idoso por dia. Mantenha Salvador Limpa, Mate um negro por dia. E aí as pessoas pararam de rir. As pessoas não se importaram com o insulto que Bolsonaro fez a mim porque a homofobia é social e naturaliza a violência contra as pessoas LGBTs. Porque a homofobia é institucional e por isso todas as violências praticadas contra a comunidade LGBT no Brasil, as violências letais, por exemplo, os assassinatos de pessoas LGBTs, não despertam, não despertam. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu responderia isso. Se as pessoas me perguntassem por que eu estava me posicionando a favor do governo Dilma. Entretanto, as pessoas aproveitaram esse posicionamento meu, que era contrário a segmentos do meu partido, para botar para fora sua homofobia, seu incômodo de eu estar no partido e de levar para o partido essa agenda. E não havia diferença entre os insultos feitos pelos meus companheiros de partido e os insultos praticados por Jair Bolsonaro e a extrema-direita contra mim. Viado escroto, viado nojento e outros mais eram esses, os insultos proferidos contra mim. No segundo momento, foi quando um grupo de esquerda de Israel, que trabalha por uma solução por dois Estados, a criação de dois Estados soberanos que se respeitem, um Estado palestino e um Estado israelense, pela implementação do acordo de 1969, esse grupo da esquerda israelense, que tem um programa de cooperação com setores da esquerda palestina, me convidaram para proferir uma palestra na Universidade Hebraica de Jerusalém e fazer parte desse programa, para o qual já havia ido Paulo Abrão, do PT, e para o qual foi convidado logo depois Gregório do Vivier, que eu creio que quase todos vocês conheçam. Nem Paulo Abrão, do PT, nem Gregório do Vivier, foram insultados por irem a Israel participar desse programa. Entretanto, a minha ida a Israel gerou da esquerda brasileira, sob a desculpa de que estavam defendendo os palestinos, que eu também defendo, sob a desculpa de que estavam defendendo os palestinos, é, para pessoas do PCdoB, do PT, do PSOL e de movimentos de esquerda, fizeram uma chuva de insultos homofóbicos contra mim na internet. Mas, sem nenhuma piedade, sem nenhuma preocupação com o sujeito que eu sou, com a humanidade que eu tenho, com a pessoa que eu sou. Os insultos são impublicáveis, vindos de setores dos quais eu faço parte. E o terceiro foi quando eu me posicionei de maneira crítica em relação à Venezuela. Não sou a favor de intervenções de nenhum país na Venezuela. Maduro é um problema dos venezuelanos, não nos Estados Unidos, não em enormes estratégias geopolíticas e econômicas das potências em relação à Venezuela. Mas, isso não impede de reconhecer que Maduro pesa a mão na resposta que dá à extrema-direita e à direita de seu país, violando direitos humanos. E aí, também, nesse momento, eu fui igualmente insultado, e não insultado pelos meus argumentos, fui insultado a partir de algo que me constitui como sujeito, que é a minha homossexualidade. Eu estou explicando tudo isso para vocês, para vocês entenderem como pôde uma campanha difamatória e sucessivas ameaças prosperarem e serem ignoradas, não só pelo Estado brasileiro e as instituições que deveriam investigar de onde partiam as ameaças de morte, como a Polícia Federal, por exemplo, como também foram ignoradas por setores do meu partido e por setores da esquerda. Eu quero explicar para vocês como foi possível eu ser convertido num párea dentro do meu próprio país, apesar de fazer, sem modéstia nenhuma, o melhor dos mandatos, entre os 513 mandatos de deputado federal no Brasil. Eu quero explicar para vocês o que é, com essa fala, explicar para vocês por que Jair Bolsonaro e sua campanha baseada unicamente na divulgação em massa de fake news e calúnias, tendo a homofobia como cargo-chefe, pôde se tornar presidente da República. O que deu a vitória a Bolsonaro foi a homofobia, ou a homo-lesbo-transfobia. As duas principais fake news, amplamente divulgadas, massivamente difundidas por empresas que financiavam essa propagação, uma delas, inclusive, localizada aqui em Portugal, sabemos disso? As duas principais fake news diziam respeito às questões de sexualidade e gênero. A primeira era o Kit Gay, uma mentira criada por Jair Bolsonaro em 2011. Ele inventa essa mentira em 2011 e atribui a mim essa mentira, sendo que o projeto Escola Seu Homofobia, que ele passou a chamar de Kit Gay, foi um projeto desenhado durante o governo Lula e implementado, ou que houve uma tentativa de implementação no primeiro governo Dilma. No primeiro, nos governos Lula, eu não era deputado federal. E no primeiro governo Dilma, eu era uma posição de esquerda ao governo Dilma. Entretanto, o simples fato de eu ser homossexual presente no parlamento fez com que Jair Bolsonaro atribuísse a mim a paternidade do Kit Gay, o que ele chamou de Kit Gay. Um projeto educacional que visava combater o bullying homofóbico na escola e outras expressões do bullying, foi convertido num projeto de proselitismo homossexual, que iria converter as crianças e homossexuais por um canalha que há 30 anos estava no parlamento conspirando contra a democracia. Um canalha que há 30 anos no parlamento não aprovou um projeto, não produziu nada de útil. Apenas colocou três parasitas, que ele chama de 01, 02 e 03, no parlamento. Sustentados pelo erário público, sem produzir nada de útil à população. Três parasitas que agora se comportam como príncipes herdeiros, intervindo em todas as áreas da política brasileira. E a segunda fake news, que deu a vitória a Bolsonaro, que venceu as eleições baseado e muito exclusivamente na divulgação em massa de calúnias e fake news através do WhatsApp, que não participou de nenhum debate, que não apresentou nenhum programa de governo ao povo brasileiro, a segunda fake news foi a ideia de que Haddad e Manuela Dávila distribuiriam nas creches brasileiras uma mamadeira de piroga, que assim ficou conhecida. Uma mamadeira cuja ponta, cujo bico, era um pênis. Vocês podem rir, mas a gente tem que se intermogar seriamente o que levou a população brasileira a acreditar nisso. Como foi possível pessoas inteligentes, ou que julgavam os inteligentes, acreditarem nisso? E mais que acreditar, passar adiante. Como foi possível que a maioria dos votantes renunciassem à capacidade de pensar, entrassem naquilo que a Hannah Haridan chama de vazio do pensamento, no seu texto sobre Eishma, o julgamento de Eishma em Jerusalém? Como foi possível que as pessoas renunciassem à capacidade de pensar e deixassem, entregassem o país a uma quadrilha de medíocres, incompetentes, corruptos? Como foi possível? A gente tem que se perguntar. E a resposta está nesse sentimento compartilhado, ubico, onipresente, milenar, chamado homo-lesbo-transfobia. Jair Bolsonaro disputou a hegemonia, Jair Bolsonaro e sua trupe, e seu partido, e sua gente, disputaram a hegemonia política no Brasil através dessa chamada Agenda de Costumes. Uma agenda que implica na inclusão e na conquista de direitos pelas mulheres, na inclusão na cidadania plena das pessoas LGBT e no combate ao racismo e na criação e o combate ao racismo e a criação de mais oportunidades para as populações afrodescendentes. Foi essa a disputa, foi a partir dessa política que Jair Bolsonaro e sua gente conseguiram convencer a maioria dos votantes a votar nele. Ele não apresentou nenhum projeto, nenhum programa de governo, nada. Ele apenas proferiu discursos de ódio contra essas minorias. Ele apenas vocalizou aquilo que as pessoas não tinham coragem de vocalizar. Ele apenas pôs para fora os monstros que habitam a maioria das pessoas que não querem reconhecer em si mesmas esses monstros. Então, elas buscavam qualquer justificativa para não admitir que o que estava levando, as levando a votar em Jair Bolsonaro era a sua promessa tácita, às vezes não, de que no governo dele, as mulheres feministas saberiam qual o seu lugar. As mulheres feministas saberiam que não poderão mais reclamar do assédio diário da violência de gênero a qual elas são submetidas em diferentes espaços, dos espaços de trabalho à rua. Jair Bolsonaro propôs tacitamente que os gays saberiam qual o seu lugar. E esse lugar seria, seguramente, não só o armário para os que queriam continuar vivos, mas a morte. Afinal de contas, ele disse com todas as letras que ele preferia um filho morto a um filho gay. E Jair Bolsonaro disse tacitamente, ou às vezes não, qual seria o lugar dos pretos e pretas no seu governo. E a maioria dos votantes, incluindo pessoas que pertencem a esses três grupos, que alimentam o ódio de si, porque, eu volto a dizer, o racismo, a homofobia e o machismo não nos afeta só de fora para dentro, mas de dentro para fora, inclusive pessoas que pertencem a esse grupo, decidiram votar nele, apostando nisso, apostando nesse retorno a uma ordem que está sendo ameaçada pelos movimentos feministas, pelo movimento LGBT, pelo movimento negro, pelos movimentos de minorias. Então, as pessoas renunciaram ao vazio do pensamento, renunciaram à racionalidade epistêmica em nome de uma racionalidade prática, de uma racionalidade que lhes traz conforto e que restituem a sua paz de espírito diante de um mundo em que, agora, uma artista como o Pablo Vedá vira estrela de televisão. Um mundo em que, agora, uma mulher negra, como Djamila Ribeiro, fala nos programas de televisão sobre o racismo que o Brasil deseja esconder. Um mundo em que, agora, um veado está no parlamento, cuspindo na cara de um fascista que elogiou a tortura. Esse sistema, então, decidiu que ele precisa me eliminar, ele precisava me eliminar. Se não me eliminar por meio da destruição da minha reputação, da minha imagem pública, convertendo-me num párea, fazendo aquilo que Goebbels fez em relação aos judeus durante a Alemanha nazista, desumanizando os judeus para justificar toda a violência contra ele, se não dessa maneira simbólica, que é uma destruição terrível, uma morte de vida, através da morte real, do assassinato, do assassinato encomendado a sicários ou do assassinato forjado, mascarado de outra coisa. E, quando eu me dei conta disso e de que eu estava relativamente sozinho, eu tomei a atitude radical de defesa da vida, porque recuar é também uma estratégia de luta. E eu já havia perdido uma companheira de partido para o crime organizado. Marielle foi morta com uma rajada de metralhadora, cuja maioria dos tiros alvejou sua cara. O cara sabia que estava alvejando o rosto dela, destroçando o rosto dela. Eu não quero esse destino. Eu acho que as causas pelas quais eu defendo não precisam de mais uma arte. As causas precisam de um ativista. E um ativista está atento. Um ativista está atento, inclusive, com segurança, que, de maneira muito ágil, pode se colocar na frente do tiro. Porque, sim, esse foi um tiro. Ele atirou um ovo, mas se ele tivesse uma arma, ele teria dado um tiro, agora, em mim. E vocês não podem, não podem e não devem, relevar essa atitude e tratá-la como natural. A imprensa, as instituições democráticas e as pessoas livres desse país têm que rechaçar essa atitude de maneira peritória. Porque começam dessa forma e terminam executando as pessoas nas ruas. Nós não vamos a dirigir isso. E por isso, eu estou eu do outro lado do mundo, preservando a minha vida, a minha liberdade, e tendo a chance de dar prosseguimento a um trabalho que lá dentro eu não teria. uma vez que a família que me trata, não como adversário político, mas como inimigo, agora está no poder. Uma vez que essa família, e não é novidade para ninguém que acompanha a imprensa no Brasil, tem relações estreitas com as organizações criminosas que controlam territórios no Rio de Janeiro. Família que empregou, que deu emprego no seu gabinete à mãe e à esposa do principal suspeito de ter manejado a arma que destroçou Maria de Franco. Cá estou eu do lado do mundo para dar prosseguimento a essa luta, para dizer a esses canárias que, ao contrário do que eles pensavam, que eu ficaria para morrer, eu estou vivo e cada vez mais vivo. E que os dados estão rolando. e que estamos atentos e fortes. Muito obrigado. Obrigado.